Olá viajantes, eu sou a Adriana e esse é o Destino Improvável. No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a minha experiência usando o seguro viagem Intermac Assistancy. Será que funcionou? Será que me deixaram na mão? Viajantes, eu sempre viajo com o seguro viagem, não abro mão e recomendo. Só que eu nunca havia precisado acionar de fato o seguro nas minhas viagens. E dessa vez foi diferente. Bom, vamos começar com a compra do seguro. Eu já estava em viagem no meu mochilão pela Europa, então eu fiz, na verdade, uma renovação do seguro viagem pelo site da Real Seguro. Já falei desse site em outro vídeo, é um buscador e comparador de seguros, vou deixar o link no box e a descrição do vídeo. Então, em Malta, eu tive meu voo cancelado pela Ryanair, um baita de um perrengue, conforme eu contei no último vídeo. Também vou deixar o link para esse vídeo no box e a descrição. Se você não assistiu esse vídeo, é nele que eu explico toda a situação do cancelamento do voo com detalhes. Aqui eu vou focar apenas na parte do seguro. Então, eu fui verificar na minha pólice, no seguro, a cobertura para o caso de cancelamento e atraso de voo, e sim, estava lá. Já fica a minha dica de que é muito importante guardar a pólice de seguro que você recebe no momento da aquisição. Geralmente, é um PDF que eles enviam por e-mail. Mais para frente, eu vou explicar que ela foi necessária também quando eu tive que enviar a documentação para eles, tá certo? Então, lá na pólice de seguro, tinha um telefone de contato de emergência para falar pelo WhatsApp. E eles disponibilizavam lá e diziam que eram 24 horas. Então, né, eu enviei mensagem pelo WhatsApp, já era, tipo, bem tarde da noite, em Malta, a hora que eu enviei, no Brasil. Então, era, acho que cinco horas para frente, era mais tarde ainda. E mesmo assim, eles me responderam ali na hora, bem rapidinho. Daí, eu expliquei ali no WhatsApp mesmo, toda a situação. Disse que eu estava em Malta, que tinham cancelado o meu voo, que eu ia ficar em Malta, presa por três dias, ia ter gastos. Tudo mais. A pessoa que me atendeu ali no WhatsApp pediu o número da minha pólice de seguro, para verificar o número que consta lá na pólice, no PDF que a gente recebe. Verificou a minha cobertura lá no sistema deles, enfim, falou que realmente é, eu tinha direito nesse caso. Só que como eu tinha conseguido remarcar o meu voo, ele não tinha sido, tipo, cancelado de vez, eu tinha, né, no caso, um novo voo para dali a três dias. Beleza? Então, se enquadrava em atraso de voo, e não um cancelamento. Então, nesse vídeo, daqui para frente, vamos chamar de atraso de voo, embora a Rianer, no e-mail, ela tenha se referido, né, como cancelamento de voo. Mas, vamos falar para facilitar, já que é o termo que eles estavam usando para cobertura, atraso de voo. Uma coisa importante. Ela disse que para eu conseguir o reembolso dos meus gastos devido ao atraso do voo, eu precisava ter uma declaração da companhia aérea explicando que o meu voo tinha atrasado e qual era o motivo do atraso. Daí, eu até enviei para ela, ali no WhatsApp mesmo, o print do e-mail que a Rianer tinha me enviado, porque era tudo o que eu tinha, era só aquele e-mail comunicando, né, o cancelamento do meu voo. E nesse e-mail, felizmente, estava bem completinho e a Rianer explicava, né, que o meu voo tinha sido cancelado devido à greve na França. Então, ela me passou ali pelo WhatsApp um link de um site para enviar toda a documentação que eu teria que enviar e todos os meus dados para conseguir solicitar o reembolso dos meus gastos causados pelo atraso. Ah, ela até pediu ali no WhatsApp a foto ali do meu passaporte, né, daquela página de identificação do passaporte, foto, né, do carimbo de entrada em Malta, eu acho que era para ver se estava tudo certo, né, se eu estava legalizada lá e tal. Beleza. Eu ainda estava em Malta, então eu ia ficar lá por três dias, ainda ia ter gastos, né, ainda não tinha nenhum comprovante de gastos naquele momento, os gastos ainda estavam por vir. E como eu ia voltar para casa dentro de uma semana, mais ou menos, eu resolvi deixar, né, para correr atrás aí dessa papelada de seguro quando eu já estivesse no Brasil. Só fui guardando aí minhas notinhas, meus comprovantes. E ela me disse no WhatsApp que eu poderia enviar a documentação até um mês depois da data do atraso. Então, estava bem tranquilo. Aqui fica outro ponto importante. Eu primeiro ia ter que, então, arcar com os meus gastos extras causados aí pelo atraso do voo, como, por exemplo, hospedagem, alimentação, e só depois eu ia poder solicitar o reembolso. E ainda ia ter o meu pedido analisado, claro. Então, eu também não queria simplesmente sair gastando como se não houvesse amanhã, pegando, né, o melhor hotel para ficar essas noites lá em Malta, porque, afinal, eu fiquei, né, com medo de que, do nada, eles resolvessem analisar o meu pedido e negar, dizer que não iam cobrir meus gastos. Então, eu tentei, de qualquer modo, economizar, pegar um hostel lá barato, foi bem ruizinho, como eu contei no outro vídeo, para ficar esses dias, tudo mais, como eu sempre faço. Mas comecei, claro, a guardar os comprovantes dos gastos. Por exemplo, né, as duas noites que eu paguei de hostel em Malta, eu tinha como comprovar, porque eu fiz a minha reserva pelo Ágoda, e eles enviam sempre, por e-mail, um PDF com as datas, né, da reserva, com o valor pago, tudo certinho. Eu guardei também algumas notinhas de compras feitas em supermercado, né, das coisas que eu comprei para comer, uma notinha do Burger King que eu comi, notinha do, de pagamento do ônibus que eu peguei correndo quando cheguei no aeroporto de Marseille, na França, para ir para a estação de ônibus que me levaria até Barcelona, conforme eu contei lá também no outro vídeo. Guardei o comprovante, né, do Uber que eu peguei, não foi Uber, foi eCabs, é um outro aplicativo lá deles de Malta mesmo, mas que funciona como Uber, né, então, do transporte por aplicativo que eu peguei lá em Malta, o e-mail, né, falando o trajeto e o valor da corrida, que eles enviam, né, sempre, como de praxe, então, mostrando tudo, e esses foram aí os gastos que eu tive, né, os comprovantes que eu guardei nesses dias para pedir o estouro. Tudo isso aí deu mais ou menos uns 74 euros, e uns quebradinhos. Bom, cheguei em casa, de volta ao Brasil, e, né, entrei lá no tal do site que ela tinha me enviado o link para preencher os dados e enviar a documentação. Eles pediam também para enviar junto comprovante de residência aqui no Brasil, documentos, tipo identidade, coisas assim. Só que, né, o site deles estava meio bugado, estava com problema, eu não estava conseguindo enviar, eu carregava lá os documentos da página e não ia adiante, não conseguia enviar. Então, eu entrei novamente em contato pelo aquele número de emergência do WhatsApp, fui prontamente respondida, e a pessoa que me atendeu ali passou, então, um endereço de e-mail para eu enviar toda a minha documentação, e um PDF com tudo que eu deveria enviar, e com um formulário ali no próprio PDF para eu preencher e enviar junto. Então, né, juntei aí todos os comprovantes de gastos num PDF único, fiz isso usando aí esses compactadores de PDF pela internet, preenchi o tal do formulário, né, que eles tinham enviado, anexei tudo isso, todos os documentos ali, a lista de documentos solicitadas no e-mail e enviei. Rapidinho, já recebi um e-mail de confirmação, dizendo, né, que o meu pedido tinha sido recebido, e que a análise dele seria feita em até 30 dias corridos. Bom, fiquei aguardando. Eu enviei essa documentação, só para vocês terem uma ideia, no dia 24 de setembro. Dia 21 de outubro, eu recebi um e-mail deles, dizendo que a indenização, o valor correspondente a mais ou menos quase 400 reais, que dava mais ou menos 74 euros e os quebradinhos pelo câmbio atualizado lá, de acordo com o site do Banco Central, seria feito na minha conta, a conta que eu tinha informado lá naquele formulário, em até cinco dias úteis. No próximo dia útil, eu já recebi aquele valor aí certinho na minha conta. Então, sim, veredito, o seguro foi efetivo, eu consegui o reembolso de todos os gastos que eu consegui comprovar e que eu solicitei. Essa foi a minha experiência tendo que acionar aí um seguro viagem pela primeira vez, e felizmente deu tudo certo no processo, só é um pouquinho aí burocrático ter que juntar tudo para enviar. Claro, isso foi, né, um seguro aí acionado por atraso de voo. Eu não tenho nem ideia de como é o atendimento deles em casos de doença, de precisar ver um médico ou ir para um hospital, que é o maior medo do viajante e o principal uso, o principal motivo, digamos assim, para a gente comprar um seguro viagem. Mas, pelo menos aí para o caso do atraso, eles foram efetivos, cumpriram os prazos, tudo certinho, tudo conforme eles explicaram, né, respondendo prontamente e tudo mais. Me conta aí agora nos comentários se você já passou por alguma experiência utilizando um seguro viagem, em todo como é que foi o perrengue, o processo, se deu certo ou não, qual era o seguro que eu quero saber. E nos vemos no próximo Destino Improvável.